Chama o Lobo aí, Dílio Menezes! Ooooooooh! O Lobo! Passando neste momento, entrando no gramato de Joko Valmir Rodrigues, o torcedor faz neste momento, o Mosaico, Mosaico lá no B, Mosaico lá no B emocionante, o Mosaico da festa, o Mosaico bonito, o Mosaico pra fazer escola, pra dar aula! Oh, coisa linda! Paysandu no gramato de Joko Valmir! Aí o papão no gramato de Joko, a equipe do Vila também já tomando posição aí pro hino em São Lousaí. É isso, time à esquerda da cabine da Rádio Clube do Pará. Do Paysandu trazendo ali as suas crianças, seus garotos, crianças de, vamos colocar aqui, de 2 até 10, 12 anos de idade também. Alô, Vomeco, bom dia! É, esse é a Dudinha, tu tava miúda ainda, agora é outra, né? Paysandu pousando pra fotografia, o Vila Nova bate bola aqui à nossa esquerda, o Paysandu fazendo a foto. Dinho, essa aí é a foto final, né? Essa é a última do ano, né, bola de foto? É a última do ano, a última, a oficial, a bonitona, aquela que vai ficar. Mas acho que vale a pena a gente registrar antes que a bola rolar, o minuto de silêncio, se não for feito aí, vou fazer o meu minuto de silêncio, porque o jornalismo do estado do Pará perdeu, Dinan Laredo, jornalista do grupo RBA de comunicação. A ele o nosso respeito e o minuto de silêncio. Aqui, rola a bola do nosso banqueirão. Eu vejo o jogo, o Vida Clube, e é, e é. Valmi Rodrigues. A saída da equipe do Vila Nova, aqui pelo lado direito, já tem o jogador do Vila machucado, o Paysandu já veio mordendo, tá o lateral direito. Ali, três partidas de agora. Aqui, já vem Leandro Daninho, tentando o lançamento do ataque do Vila Nova. A zaga do Paysandu vem na proteção, Edilson, recua essa bola e vai ali o Matheus Nogueira com o pé, não quis saber de brincadeira. Produtos da Amazônia, distribuidor Amazônia, 99109, 6930, ali o Papão Dentano, chega a lançamento na frente para o Esligacia. Saiu o goleiro ali, o Denis Júnior, para pegar a bola de fogo. Volta de novo para o Paysandu, a bola dominada, é pelo Esligacia, inversa jogada, bolão, 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 ali para o lado direito, para o Edilson, encostou o Paulinho, o Edilson deu ali uma sassaricada na linha de fundo, faz cruzamento, bola, arrastei, e a Denis Júnior pegou. Que lançamento do Esligo agora, hein, Didi? Nosso futebol na Rádio Clube e também na RBA TV. Vol fez a final, fala aí, torcedor. O Paysandu Edilson, quem domina, está no campo de ataque, mas está aqui na cabeça do segundo central, lançamento do João Vieira na medida. Meteu para o Paulinho, pode bater daí, inverteu a jogada, traz para o Bayern Borges, defesa aberta, tem gente do Paysandu no chão, olha o cruzamento da grande área, há um desvio, se atrapalhou, o goleiro vem e... Boas, soltou essa bola, meteu para o Paulinho, Boa, a chance para a batida, o Paysandu perdeu o time. João Lucas vem ali para o contra-ataque, aparece ali o João Vieira, trabalhou, meteu para o Dettinho, clareou, chance para a batida, aí não chutou, demora um pouquinho, consegue o giro, mete no lado direito, lá vem o Paulinho, Boa, soltou essa bola para o lado direito, boa jogada do Edilson, meteu errado, brigou pela bola, o Robinho deu certo para o Paysandu, Boa ameaçou o cruzamento, mandou direto, toca na bola o goleiro, essa bola ia entrar, o Boa atirou um chutaço do nada aí, o Dinho. Rapaz, no bico da área, disse, toma, pega essa, pega essa merenda, aí o Denis teve que esticar o braço e colocar para a linha de fundo, esquenteio, Robinho da cobrança, Valmiré, marco direito, lá vem Robinho para a cobrança, torcedor se anima, torcedor se agita aqui no Mangueirão, estamos na marca dos 21 e meio agora, lá vem Robinho, Esquenteio cobrado na grande área, na chegada do Quintana, mete a cabeça na bola, vai ali evitar a saída, evitou, voltou para o Robinho, trocou de pernas, levantou, olha a cabeçada, não pintou, vem do meio da rua, um chute aqui para o Netinho, o Vila está todo atrás, o Netinho dominou, meteu ali uma curva na bola, meteu essa bola para o Lucas Maia, vai sobrar para o Nicolas, dá uma gazaga, tirou, já chegou trabalhando por ali o Léo Gama, e o Paysandu aperta de novo, lá vem, esse Ligacia, faz o cruzamento, mete na área, vem o toque do Lucas Maia, para fora, o Papão está querendo, mais um a zero para o Vila, era o que precisava, para acordar o torcedor aí, chegamos a marca dos sete minutos e meio, lá vem o Lucas, foi na bola desse, foi na bola de, isolado até agora, Leandro Daninho, dominou a bola, tatabela, multou na meia lua, chance para a batida, tirou de mais uma cara do gol, a batida, defendeu, Matheus Nogueira, que que esse cara fez aí, esse Daninho não é fácil, em Saulo, fez o carnaval, fora de época, em cima da zaga, toda do Paysandu, praticamente, tudo isso pelo corredor central, que é o mais povoado, deixou quase todo mundo, para trás, finalizou, e o Matheus Nogueira, provou, porque é titular, e deve ficar, para o ano que vem, quase golaço, do Luciano Noninho, defesaça do Matheus Nogueira, escanteio para o Vila Nova, dois de Gacet, soltou essa bola, o Brian não acreditou, brigou por ela, evitou a saída, agora sim, jogou, meteu bola para trás, o SEMUZ, o SEMUZ, mandou colocado, é sal, é sal, é sal, é gola esvel! PAPA DO PAPA DO PAPA DO PAPA do Brasil, vai sanguí, o que tomou, é sal, Desligar-se, desligar-se de novo, o jogador da galera me bolou, o homem dos jogos da reta final me bolou na Série B do Brasileiro, ele deixa a marca de novo com tranquilidade, está no bico esquerdo da grande área com tranquilidade, chapou a bola, mandou para o fundo no gol, aos 12, 12 minutos crafados desta segunda etapa, empatando a partida aqui no banqueirão, abre a bandeira, traz o chope, toca o hino do papão. Agora a mudança no placar de vidas, Macedo Ferriacho agora, 3 contra 3, agora lá vem Paulinho Boia, vem embora, Nicolas está no comando, Robinho está pelo lado, ele vem o Edilson, Boia dominou, para a batida para a esquerda, encaixou o goleiro, o papão veio que veio, o Edilson reclamou, Edilson. É, Paulo, Valsoares está no intermediário, dominou uma bola no bico direito da grande área, vai daí, vai daí, mandou direto, defendeu o goleiro, é a chance abatida, Lucas Caia, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal. São, 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 são. E a garra é má de como, a pessoa é má de como. É do papão, é do papão, é do papão. E o Mieto, quem fez o gol, e mano. Lucas, Lucas, Lucas. E o zagueiro se aventurou depois do chute. Tanto o Valsoares, o goreiro não cuspiu, rebateu. Lucas Maia com pé direito da pequena área. Mandou para o fundo do gol, aos 46. Para explodir a nação bigolona em todo o Brasil. Abre a bandeira, traz o chute. Cope ao hino do papão. Baixando. Agora a mudança no placar de Vidas Macedo Ferro e Aço Placar está lá. Baixando um, dois. Vila Nova, um. Rádio Clube. Na entrada da Ábia. O Val. O Val de Tailândia Barreto. Meteu a bota. Entendi. Não deu para ele. Ele rebateu. Pio Luquinha com galera. Estou aqui no seu rádio e também nas plataformas digitais. Uma despedida boa. Fim de jogo do banheiro. Vitória. Bicolô. Festa aqui bancada. O Lobo termina com vitória. Temporada. Tire o Brasil. 50. 50. 50 não foi só no campeonato paraense. 50 também foi a pontuação da Série B do Campeonato Brasileiro ou Lobo. Era só 45, fera. Mas é de quem? 50. É 50. É 50. É 50. 50 pontos fechando com chave de ouro. É festa na maior parte do Pará. É festa do torcedor vice-elete. É festa do torcedor do time do povo. O Lobo. O gigante. Festa do Norte do Brasil. É festa da Amazônia. Olha a festa do banheiro. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Valeu. Sal, sal, sal. Sal, sal. Valeu. 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 Sal, sal. Sal, sal. Valeu. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, Idalissal. Sbate o bacana. Joga a mão, Idalissal. Sal, sal, sal. Sal, Idalissal. Sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, Idalissal. Os caras todos jogam a mão, Idalissal. Sal, sal, sal. Já aqui na cena mista esperando a passagem dos jogadores Uma festa No Campeonato Paraense Na Copa Verde E também, na Copa Verde não é uma certeza Se os dois chegarem a uma semifinal Mas a certeza é que teremos No Campeonato Paraense e também No Campeonato Brasileiro Na Série B do ano que vem Aí é que os jogadores não vão passar Porque as esposas já estão lá no meio E essa espécie de homenagem vai pintar agora Na verdade é um abraço carinhoso Da esposa que veio para cá para prestigiar Como aconteceu em outros jogos Na Curuzú Jogos importantes na Curuzú Como o do Curitiba 2x1 E contra o Brusque também Aliás o placar mais comum do Paissandu Nos últimos jogos Na gestão do Márcio Fernandes Foi o Lucas Maia Homem que fez o gol da vitória do Paissandu Aqui no Mangueirão Feliz demais pela vitória E poder ajudar meus companheiros Com esse gol Eu acho que A gente tinha que Fechar com chave de ouro Essa temporada A gente conseguiu o nosso objetivo A permanência Mas diante do nosso torcedor Essa festa Que eles fizeram aqui hoje Teoricamente Um jogo que não valia nada Na tabela Mas para nós Quando vestimos essa camisa Aqui Ela é muito pesada E a gente tem que Ter essa responsabilidade De representá-la bem Dentro de campo Então estou muito feliz Pelo gol e feliz pela vitória Poderia ser melhor Lucas Uma despedida dessa Com um gol seu no final? Não É uma sensação maravilhosa Foi como eu falei Uma sensação muito boa Eu quando cheguei aqui A torcida me acolheu De uma maneira Sensacional Eu Eu Vejo positivamente O nosso ano Foi um ano Que a gente conseguiu Dois títulos A permanência E diante da nossa torcida Não poderia ter sido melhor Fechar com uma vitória E um gol Tá certo Tá aí o Lucas Vai aqui do microfone Da clube Saulo pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Vamos aqui com Lou Freitas Olha lá com ele Com a oportunidade ali Com Curitiba Lá fora de casa Eu fui cabendo bem E aí o professor Márcio Voltou a me dar oportunidade A ver essa função E eu comecei a adaptar É um pouco diferente Pra quem jogou a vida toda